Fala Maria, fala na mão do braço sol Fala Maria, fala na mão do braço sol Deixa eu assistir a voz que ele fala, deixa eu fazer duas, hein? Ok. Vamos não, guarda tá? Vamos, na vez do novo. Vamos, vamos só p проект. Vamos e também para pesquisa. Vamos lá embaixo. Como vai? Sim. Vamos lá atrás nós! Mai nós wine, vamos lá para nós? Sim, vou tentar em bateria? Sim. Já vai.. Você tem um um deles, irmão. Eu, необходимо? Sim, é bom. Sim, é bom. Você entendia, Laura? Sim. Ela tem um som do que Silo faz também. Ela tem essa da sua voz. Sim, é bom. Sim, sim. Mas ela vai para o bairro. Sim, é bom. Você é também iria bem. Sim, todos iria bem. Sim. Fala Maria, Fala Maria, Fala Maria. Fala Maria, Fala Maria. Fala Maria. Fala Maria, Fala Maria. Fala Maria, Fala Maria. Fala Maria, Fala Maria. Fala Maria, Fala Maria. Fala Maria. Fala Maria.